Música Nesta semana vamos estudar Sobre uma das maneiras mais poderosas, diríamos assim De nos envolvermos no trabalho de pregação do Evangelho São os pequenos grupos É propósito de Deus que os seus filhos vivam em união Porque Deus nos criou como seres sociais E em toda a Bíblia vemos que a comunidade, os pequenos grupos São apontados como um dos métodos de Deus Para fortalecer a fé daqueles que participam E também para que essas pessoas unidas Cresçam juntas e ao mesmo tempo Levem outras pessoas ao conhecimento da salvação Afinal, um pequeno grupo é uma oportunidade Para não apenas um pequeno grupo de irmãos da mesma fé se reunirem Mas para convidar-se amigos, parentes ou vizinhos Para participar deste pequeno grupo E neste pequeno grupo Deve haver alguns momentos De descontração De oração De estudo da Bíblia Ou seja, tem que ser momentos agradáveis Para todos os que participam Isso ajudará a fortalecer a fé Daqueles que são membros da igreja E ajudará a integrar Aqueles que ainda não conhecem a igreja E não conhecem a Cristo Nos pequenos grupos As pessoas de fora têm oportunidade De aprenderem sobre a Bíblia E verem que há ali cristãos amorosos Sinceros Pecadores como eles Mas que estão crescendo E eles podem sentir também o desejo De crescerem assim como esses cristãos Nós percebemos na Bíblia Que Deus A divindade Trabalha em unidade E este é o modelo É a base Na verdade Para a existência De pequenos grupos Por exemplo As três pessoas da divindade Trabalharam juntas Na criação E também Na ressurreição de Cristo Para você ter uma ideia Na verdade Em todas as coisas Mas eu vou citar Esses dois exemplos No estudo Em Gênesis 1 1 E 26 Lemos o seguinte No princípio Criou Deus Os céus e a terra A terra porém Estava sem forma e vazia Havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava por sobre as águas E no verso 26 Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Você vê aqui Que ao dizer Façamos A divindade É composta Por mais de uma pessoa Se Deus fosse um ser Isolado Na eternidade Ele diria Faço o homem A minha imagem A minha semelhança Mas não Façamos o homem A nossa imagem E no verso 1 É dito que Deus criou E que na criação Diz o verso 2 O Espírito Santo Estava presente E quando você lê João 1 a 3 É dito Que Cristo Era o verbo O agente ativo Da criação E que todas as coisas Foram feitas por ele Então esses textos Nos mostram Que a divindade As três pessoas Da trindade Trabalharam juntas Na criação O pai O filho E o Espírito Santo Foi um ato Sobrenatural Extremamente poderoso Que está além Da nossa compreensão Mas o que se percebe Na Bíblia É que Deus Pai Foi o grande Arquiteto Da criação Do planeta E também do universo Obviamente Cristo foi o executor Juntamente Com o Espírito Santo Ou seja Você percebe A unidade da trindade Na criação Só que a trindade Também atua Em unidade Na salvação Você vê Em Hebreus 9,14 Que Cristo Pelo Espírito Eterno A si mesmo Se ofereceu A Deus Ou seja Não só a criação Mas o plano De salvação É um ato Trinitário E por mais E por mais misterioso Que seja O Espírito Santo O Espírito Santo Atuassem Mistério É uma coisa É uma coisa muito bonita Em João 10,17,18 Diz assim Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida Para reassumir Ninguém a tira de mim Pelo contrário Eu espontaneamente a dou Tenho autoridade Tenho autoridade Para entregar E também Para reavê-la Este mandato Recebi de meu Pai Ou seja Cristo tinha autoridade Para entregar a vida E reavê-la Em Romanos 8,11 Aqui diz que o Pai E o Espírito Santo Também atuaram Na ressurreição de Cristo Esta unidade Entre as três pessoas Da trindade É a base Para a existência De pequenos grupos Onde pessoas Se unam Com o propósito De conhecerem mais a Deus Estudarem a Bíblia E ajudarem Outras pessoas A conhecerem A Jesus Cristo E o plano de salvação E neste processo As pessoas Que fazem parte Do pequeno grupo Todas elas Melhorarão A comunhão com Deus A vida social E estarão se preparando juntos Para a volta de Cristo Convido você a participar Nesta semana Do nosso estudo Sobre os pequenos grupos E eu queria dar um aviso Muito importante Para você Dia 10 de setembro Eu darei um aulão sobre interpretação bíblica No Facebook Será uma transmissão via Facebook É um evento E como é um evento no Facebook Obviamente é um evento pago Mas extremamente acessível Para todas as pessoas E eu darei dicas Uma aula extensa E também abrirei momentos Para perguntas sobre o tema Acerca de interpretação bíblica Pode ter certeza Que através dessa aula Você nunca mais vai ler a Bíblia Com os mesmos olhos Porque os princípios hermenêuticos Interpretativos Que eu vou apresentar para você Lhe ajudarão a extrair da Bíblia O melhor que Deus tem a lhe oferecer Então eu convido você a se inscrever Mais informações você vai ver Ou vai ver na descrição do vídeo Será um prazer Ter você como aluno Neste evento ao vivo Do dia 10 de setembro Tá bom? Um forte abraço Que Deus te abençoe E até amanhã Durante a semana Estamos estudando Sobre a importância Dos pequenos grupos Tanto para o fortalecimento Da nossa fé Quanto para a evangelização E eu vou começar O estudo de hoje Lendo para você O que está em Atos Capítulo 1 Versículo 13 Na verdade Verso 14 Logo após a ascensão De Jesus aos céus O que os seguidores de Cristo Continuaram a fazer? Atos 1, 14 Todos estes Perseveravam Unanimemente Em oração E súplicas Com as mulheres E Maria Mãe de Jesus E com seus irmãos Percebemos que após A ascensão de Cristo Os cristãos Continuaram se reunindo Os judeus cristãos Não apenas nas sinagogas Mas também em suas casas Porque o pequeno grupo Um pequeno grupo De pessoas É uma oportunidade Extraordinária Para orarmos mais Uns pelos outros Para termos Um relacionamento Mais próximo Para nos encorajarmos E para trabalharmos De forma unida E integrada Afim de trazermos Mais outro Porque assim Nós conseguimos espalhar A mensagem de salvação Mais rapidamente Então Um grupo entre 6 e 12 pessoas Está excelente Para que vocês possam Juntos Fortalecerem a fé Uns dos outros Orarem pelos outros Se encorajarem Até a volta Do Senhor Jesus Cristo Jesus Quando reunia Os seus apóstolos Em um pequeno grupo Jesus tinha o propósito De prepará-los Tanto espiritualmente Quanto para a prática Da missão Da mesma forma Jesus nos convida Como igreja A participarmos De pequenos grupos Para Fortalecermos A nossa fé E nos prepararmos Para a missão Mas não se esqueça O pequeno grupo Não é Um substituto Da igreja Ele é Um braço Da igreja A nossa presença Nos cultos É muito importante Para a nossa relação Com Deus E os pequenos grupos São uma estratégia De Deus Dado por Deus Por meio da igreja Para alcançarmos Outras pessoas Que de outra forma Não viriam Até a igreja Então Que Deus use A você Para que você possa Através do seu testemunho Pessoal Ou da sua participação Em um pequeno grupo Encorajar outras pessoas A oração A comunhão Ao estudo Da Bíblia E ao desejo Sincero De realizarem O trabalho Missionário Que Jesus Confiou A todos nós Eu quero lembrar A você De um assunto Muito importante Dia 10 de setembro Eu darei Um aulão Sobre Interpretação Bíblica O título é Como estudar A Bíblia Sozinho Eu vou mostrar Para você Técnicas Regras Da hermenêutica Que é a ciência Responsável Pelo estudo da Bíblia Pela interpretação Do texto Para que você Nunca mais Veja a Bíblia Com os mesmos olhos Técnicas Que eu aprendi Ao longo Da minha vida De estudos No meu mestrado Em teologia Quero repartir Com você Porque eu Sinto Que é a minha missão Compartilhar Com você Aquilo que Deus Tem me ensinado E além De nós Participarmos Deste evento Ao vivo Juntos no Facebook Que será Dia 10 de setembro Às 9 horas da noite Eu vou mostrar Para você Como eu estudo A Bíblia Vou mostrar Para você Livros Que eu tenho Na minha biblioteca E vou lhe sugerir Como usar Certos livros Para o seu aprofundamento Se eu fosse você Eu garantiria A inscrição O mais rápido possível Porque De repente Preenchendo um certo Número de pessoas Porque é uma novidade No Facebook Isso Pode ser Que preenchendo Um certo número De pessoas Aí você não Possa assistir E só Possa assistir Daqui a alguns meses Ou daqui Não sei quanto tempo Então eu ficarei Porque eu quero Eu quero ter o privilégio De ter você Como meu aluno E como minha aluna Um grande abraço Uma feliz semana Para você E nos vemos Dia 10 de setembro Às 9 horas da noite Hoje vamos aprender A importância De um pequeno grupo E por que Que Deus deseja Que cada igreja Tenha diversos Pequenos grupos Para a evangelização Será que a evangelização Realizada por meio Da igreja Propriamente dita Não seria o suficiente? Vamos A palavra de Deus E vermos O que Deus Tem a nos ensinar A respeito deste assunto Vou ler Para você Primeiramente O que está Em 1 Coríntios Capítulo 12 Vou ler aqui Do verso 12 Ao 17 Depois você pode ler O restante De 1 Coríntios 12 Porque assim como O corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Constituem um só corpo Assim também Com respeito A Cristo Antes de seguir Perceba que aqui O apóstolo Paulo Paulo vai comparar O corpo humano Paulo vai usar Da fisiologia Não é? Vai comparar O corpo humano Com o corpo espiritual De Cristo Que é a igreja Continuando Verso 13 Pois em um só espírito Todos nós Fomos batizados Em um corpo Quer judeus Quer gregos Quer escravos Quer livres E a todos nós Foi dado Beber de um Só espírito Porque também O corpo Não é um só membro Mas muitos Se disser o pé Porque eu não sou mão Não sou do corpo Nem por isso Deixa de ser do corpo Se o ouvido Disser Porque não sou olho Não sou do corpo Nem por isso Deixa de eu ser Se todo o corpo Fosse olho Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido Onde o olfato? Verso 18 Mas Deus dispôs Os membros Colocando cada um deles No corpo Como lhe aprouve Verso 19 Se todos Porém fossem Um só membro Onde estaria O corpo? Você percebe Aqui nesses poucos Versos que eu li Que Paulo faz Uma comparação Muito importante Entre o corpo humano E o corpo de Cristo Que é a igreja Ele diz assim Da mesma forma Que os órgãos Do nosso corpo Estão organizados Em diferentes sistemas Interrelacionados Ou seja Um depende do outro Com os dons espirituais Acontece a mesma coisa Eles funcionam melhor Quando organizados Em sistemas Ou grupos Quando nós Usamos Cada um O seu dom espiritual Isso contribui Para o crescimento Do corpo Assim como Todos os órgãos Do nosso corpo Contribuem Para o mesmo corpo Todos os membros Da igreja Com os diferentes Dons espirituais Contribuem Para o crescimento Para a saúde Do mesmo corpo Que é o corpo De Cristo A igreja Da mesma forma Que o nosso corpo Não pode Ser um conjunto De órgãos Separados Trabalhando De maneira Independente Na igreja Também não podemos Ser pessoas Separadas Trabalhando De forma Independente E quando nós Fazemos parte De um pequeno grupo De evangelização E neste pequeno grupo Nós desfrutamos Da companhia Da comunhão De pessoas Que tem os mesmos Interesses e objetivos Que nós Nós percebemos Que o quanto A nossa fé É fortalecida O quanto A nossa esfera De ação É ampliada Porque todos Neste pequeno grupo Terão a oportunidade De exercitarem Os seus dons espirituais E tornarem Aquele pequeno grupo Um centro De evangelização Da própria Igreja Da própria Congregação E ao se reunirem Nesse pequeno grupo Para terem momentos De forte Estudo da Bíblia De oração E de recriação Também O conselho Inspirado é Que nós Nos apeguemos Cada vez mais Uns aos outros Com amor Com unidade Porque animando-nos Uns aos outros Nós estaremos Nos preparando Para a volta De Cristo Em Hebreus Dez Vinte e cinco É dito Não deixemos De congregar Como é costume De alguns Mas Devemos É nos Admoestar-nos Nos fortalecermos Dizendo agora Com as próprias palavras Até o momento Até o momento Em que Cristo Voltar Então quanto mais Se aproxima o dia Da volta de Cristo De acordo com Hebreus Dez e vinte e cinco Mais necessário É congregarmos Mais necessário É fazermos parte De um pequeno grupo Seja na nossa casa Na casa de um amigo De um vizinho Para que por esse pequeno grupo Convidemos amigos Pessoas próximas Vizinhos também Para que eles conheçam A salvação em Cristo Assim como nós Conhecemos Em resumo Um pequeno grupo É um espaço Muito importante Para o seu Exercício E desenvolvimento Dos seus dons espirituais E até mesmo Para descobrir Outros dons Que o Espírito Santo Já lhe deu Eu agradeço A sua companhia No estudo Amanhã nós vamos Estudar sobre os pequenos grupos No Novo Testamento E eu quero lembrar a você De que você Não deveria Perder O nosso Aulão Sobre interpretação bíblica Que será no dia 10 de setembro Às 9 horas da noite Para você se inscrever Você tem que fazer isso Através do Facebook Porque este aulão Será um evento Online E ao vivo No Facebook E aqui na descrição Do áudio Você vai ver Como que você pode Se inscrever Eu vou ensinar a você Técnicas Dicas Da hermenêutica Não é que a ciência Que interpreta o texto bíblico Para que você possa Aprender a ler a Bíblia Com outros olhos E lendo a Bíblia Da forma correta Você vai aprender A aplicar a Bíblia Corretamente A sua vida Então esta aula Será diferenciada Ela vai fazer uma diferença Muito grande Na sua vida E por isso Se inscreva Vai ser uma honra Para mim ter a você Como aluno Aprendermos juntos E eu vou me sentir Muito grato A Deus Por ter a oportunidade De passar para você Um método Estudo bíblico Eficaz Que vai lhe auxiliar E muito Na sua comunhão Com Deus Na aprendizagem Da Bíblia E até mesmo No ensino Do texto bíblico Caso você queira Obviamente Dar estudos bíblicos Obrigado por acompanhar O nosso programa de hoje Um forte abraço E até amanhã Hoje vamos estudar Sobre os pequenos grupos Mencionados No novo testamento A igreja Cristã Cresceu Extraordinariamente Por alguns fatores Primeiro Porque Cristo Através do seu ministério Semeou a semente Do evangelho No coração De multidões E depois Essas pessoas Puderam Permitir Que esta semente Crescesse E elas aceitaram A Cristo Como salvador O segundo fator Decisivo Foi a descida Do Espírito Santo No dia do Pentecostes De acordo com Atos 2 Quando ele capacita Os discípulos A pregarem As verdades bíblicas Concernentes a Jesus Com poder Com convicção E com milagres E um terceiro Fator Que contribuiu Para o crescimento Da igreja Do novo testamento Foi a estrutura Organizacional De pequenos grupos Eles se reuniam Nas sinagogas Mas Eles tinham Também Os chamados Pequenos grupos Vamos ler aqui Alguns textos Para você ver A importância De Além de frequentarmos A igreja Frequentarmos Algum pequeno grupo Primeiro texto Atos 12 Versos 11 e 12 Então Pedro Caindo em si Disse Agora sei verdadeiramente Que o Senhor Enviou o seu anjo E me livrou Da mão de Herodes E de toda a expectativa Do povo judaico Considerando ele A sua situação Resolveu ir A casa de Maria Mãe de João Cognominado Marcos Onde muitas pessoas Estavam congregadas E oravam Aqui nós percebemos Que a casa de Maria Mãe de João Era um pequeno grupo Porque várias pessoas Muitas pessoas Estavam congregadas E oravam Então além de eles Frequentarem a sinagoga Eles eram acostumados A frequentarem Pequenos grupos Para estudo da Bíblia Para oração Para fortalecimento da fé E para o exercício Dos diferentes dons espirituais Outro texto interessante Para vermos a presença De pequenos grupos No Novo Testamento Se encontra em Romanos 16 Versos 14 e 15 Vou ler para você Aqui Paulo está dando Algumas saudações finais Ao encerrar A sua carta Aos romanos E ele diz o seguinte E ele diz o seguinte Nos versos 14 e 15 Saúdem Asíncrito Flegonte Hermes Pátrobas Hermas E os irmãos Que se reúnem com eles Todos os nomes gregos Saúdem Filólogo Júlia Nereu E sua irmã E também Olimpas E todo o povo santo Que se reúne Com eles Aqui ele menciona Pelo menos Mais dois pequenos grupos Um pequeno grupo Que se reunia Não é Com Asíncrito Flegonte Hermes Pátrobas E Hermas E um outro pequeno grupo Não é De filólogo Júlia Nereu E sua irmã Bem como Olimpas E outros que se reuniam Com eles Então A presença A existência De pequenos grupos O fato de eles se reunirem Regularmente em casas Fez com que os lares deles Se tornassem Centros de influência Para o bem E para a evangelização E obviamente Que O número de convertidos Não poderia ser abrigado Nesses lares De modo Que outros pequenos grupos Eram formados E as pessoas Obviamente Eram conduzidas A adorarem a Jesus Não é E também A fazerem parte Da sinagoga Então você percebe Que esta dinâmica De pequenos grupos Foi muito importante Para o crescimento Da igreja Novo Testamento E esta mesma estrutura Organizacional De pequenos grupos Ela é muito importante Também para os nossos dias Os nossos lares Devem se tornar Centros de influência Para que pessoas Que a princípio Não gostam Da ideia De irem até uma igreja Possam perceber Neste pequeno grupo Que a igreja É uma benção Que ali Há pessoas Dispostas A aprenderem da Bíblia A se aconselharem Mutuamente A alegrarem-se juntas A orarem juntas Então que Deus Use a você E a sua congregação Para que vocês Trabalhem Com ânimo Com força E que vocês Invistam Na prática Dos pequenos grupos E eu quero Lembrar a você De que você Não deveria Perder O nosso Aulão Sobre Interpretação Bíblica Que será no dia 10 de setembro Às 9 horas da noite Para você Se inscrever Você tem que fazer isso Através do Facebook Porque este Aulão Será um evento Online E ao vivo No Facebook E aqui na descrição Do áudio Você vai ver Como que você Pode se inscrever Eu vou ensinar A você Técnicas Dicas Da hermenêutica Que é a ciência Que interpreta O texto bíblico Para que você Possa aprender A ler a Bíblia Com outros olhos E lendo a Bíblia Da forma correta Você vai aprender A aplicar a Bíblia Corretamente À sua vida Então esta aula Será diferenciada Ela vai fazer uma diferença Muito grande Na sua vida E por isso Se inscreva Vai ser uma honra Para mim ter a você Como aluno Aprendermos juntos E eu vou me sentir Muito grato a Deus Por ter a oportunidade De passar para você Um método Estudo bíblico Eficaz Que vai lhe auxiliar E muito Na sua comunhão Com Deus Na aprendizagem Da Bíblia E até mesmo No ensino Do texto bíblico Caso você queira Obviamente Dar estudos bíblicos Que Deus abençoe A sua vida Um abraço E até amanhã Já que nesta semana Falamos sobre os pequenos grupos E a influência Dos pequenos grupos Na evangelização Hoje eu quero falar Para você Um pouco Da dinâmica Desses pequenos grupos Quando você lê A Bíblia Você percebe Que os pequenos grupos Eram instrumentos De Deus Para o crescimento Da igreja Para o desenvolvimento Dos dons espirituais E para o aperfeiçoamento Dos relacionamentos Fraternais Os pequenos grupos Foram e são Muito importantes Porque Como eu disse ontem Há muitas pessoas Que ainda não se sentem À vontade Em assistirem A um culto Tradicional Da igreja E os pequenos grupos São uma oportunidade De inserirmos Estas pessoas Na adoração E direcionarmos Estas pessoas Para a igreja Entendam Um pequeno grupo Não é um substituto Da igreja Ele é um braço Da igreja E através Deste pequeno grupo Você vai Estudar a Bíblia Com as pessoas Orar com elas Aconselhá-las Interagir Não é? Relacionar-se De forma fraterna Até o momento Em que essa pessoa Aceitará Jesus E você Direcioná-la À igreja Para que ela Exerça seu dom espiritual Também na igreja Ok? E Entre as outras coisas Que eles faziam Nesses pequenos grupos Atos 4.31 Destaca o seguinte Tendo eles orado Tremeu o lugar Onde estavam reunidos E todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam A palavra de Deus Então veja Neste pequeno grupo Deus Capacitou-os Com o Espírito Santo Para anunciarem A palavra de Deus Então Este é o propósito Do pequeno grupo Deus quer Encher as pessoas Ali presentes Do Espírito Santo Para que elas Preguem A palavra Para que elas Tenham uma comunhão Acolhedora Com as outras pessoas Para que elas Ensinem a Bíblia Às outras pessoas E mostrem Para as pessoas Que na Bíblia Há fonte De sabedoria E de soluções Para todos os problemas E se você tiver No seu pequeno grupo Alguns irmãos Com dons espirituais Diferentes dos seus Este pequeno grupo Com certeza Será muito fortalecido Porque os diferentes Dons espirituais Contribuem Para o crescimento De um pequeno grupo E para o crescimento Da igreja Agora O foco Do pequeno grupo Mesmo que Deva existir Devem existir Momentos De recriação De descontração O foco Principal Deve ser O testemunho E o serviço Se este Pequeno grupo Se tornar Um clube Do bolinha Diríamos assim Uma panelinha Vai perder O seu foco E com certeza Ele vai acabar Não vai durar Porque o foco Dado pelo Espírito Santo É o testemunho O crescimento Dos crentes E o serviço E eu queria fazer Um convite a você Será que Deus Não está ali Chamando Para você Iniciar Um pequeno grupo Em sua casa Ou Tomar parte Num pequeno grupo Na casa De um irmão Que esteja Disponibilizando O seu lar Para isso Queria convidar Você a orar A respeito Se for Da vontade Do Espírito Santo Ele vai guiar Você A criar Um pequeno grupo Em sua casa Na sua empresa Ou a você Participar De um pequeno grupo Que esteja Precisando Do seu dom espiritual Talvez Deus queira usar Você De outras formas Mas Ore a Deus Converse com Ele Porque se você Tiver a resposta De Deus E vai ter a resposta De Deus E você Obedecer a Deus Quanto ao que Ele Planeja para você Pode ter certeza Que você vai ter Uma experiência espiritual Muito gratificante Foi muito bom Ter estudado com você Este assunto Na semana Mas eu não posso Deixar de lembrar A você Que dia 10 de setembro Eu terei um evento Ao vivo No Facebook Um aulão Sobre Interpretação Bíblica Você precisa Correr E se inscrever Porque as vagas São limitadas Já temos Muitas pessoas Inscritas Muitas pessoas Interessadas Em participarem Deste aulão Porque nesta aula Eu vou ensinar A você Regras De interpretação Do texto bíblico Vou lhe mostrar Como eu costumo Ler a Bíblia E estudá-la Eu quero ajudar você A ter uma experiência Real e verdadeira Com a palavra de Deus E por isso Eu quero que você Me dê a oportunidade De lhe ajudar Para que você Leia a Bíblia Com outros olhos Para que você Compreenda a palavra De Deus Na sua essência Para que você Aprenda A entender O propósito Original Que o autor Inspirado Tinha com o texto Então Na descrição Do áudio Você vai ver Um link Onde você Vai clicar Inscrever-se Para este evento Ao vivo Porque você Não pode perder Essa oportunidade Para mim Vai ser uma honra Ter você Como aluno E contribuir Para a sua Aprendizagem E aperfeiçoamento De sua capacidade De estudar As escrituras Um grande abraço Deus te guarde E até Dia 10 De setembro Nove horas da noite E aí E aí Obrigado.